Senhora do Mar Desta bênção, desta causa perdidas Amor quer de ti Senhora do Mar Ante vós minha alma está vazia Quem me vem chamar assim o que é meu Oh mar alto traz para mim Amor meu sem fim Ai negras almas Com as mãos Jogaram de pouco no alarme Senhora do Mar Eu não me torna a nadar A ti vim vós te jura Senhora do Mar Tenho que virar meia da vida e da paz Desta bênção, desta causa perdidas Amor quer de ti Ai negras águas Ondas de mãos Ondas de mãos Cholaram o meu fogo no alarme Senhora do Mar Desta bênção 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.